Produtos, dá uma olhadinha no valor dos produtos, o par e o frete. Olha só que cacetada que é o frete. Onde comprar ferramentas para conserto de celular? Mercado Livre, Shopee, Amazon, AliExpress ou outro fornecedor nacional? Nesse vídeo eu comparei os preços de 20 ferramentas para conserto de celular nesses sites para você não precisar ficar procurando a melhor loja de ferramentas para conserto de celular. E você vai saber o valor dos equipamentos para manutenção de celular, o valor do frete e o prazo de entrega em cada um deles. Opa! Cristiano Alves aqui. Para você que não me conhece, estou no mercado de manutenção de celulares desde 2006 fazendo assistência, escola de cursos e revendendo ferramentas para consertar celular. Nesse vídeo eu fiz a cotação de um kit de ferramentas para conserto de celular completo. Mercado Livre, na Shopee, na Amazon, AliExpress e em um distribuidor nacional. E para você não ter mais dúvidas, eu comparei os preços, valor do frete, prazo de entrega nesses grandes sites para você escolher o melhor para você. E também vou deixar essa planilha comparativa disponível para download no finalzinho do vídeo. Mas antes de começar, eu quero te convidar para se inscrever no canal porque toda semana eu trago conteúdo aqui para te ajudar em alguma dúvida. E aproveita, já deixa o like porque assim eu tenho certeza que o meu conteúdo te ajudou. Feito isso, bora para o vídeo comigo. E vem comigo então aqui para a tela do meu PC que eu quero te mostrar essa tabela onde eu fiz o orçamento em todos os sites que eu já falei para você. E tem algumas observações que eu quero te falar e a primeira que eu começo a te dizer é que o valor dessa lista pode alterar. Por quê? Um produto pode aparecer em oferta ou ficar um pouco mais caro. É normal, conforme a demanda que tem um produto, então essa pequena variação nos preços pode ocorrer. Mas você vai perceber que o frete não costuma variar, o valor do frete não costuma variar. E mais que isso, eu vou disponibilizar também essa planilha para você baixar, para você ter acesso a ela e fazer a inserção dos seus valores, fazer a comparação dos valores. Além da planilha que eu vou deixar disponível para você, você também vai ter acesso ao carrinho. Por exemplo aqui, se você verificar eu tenho a coluna de equipamentos e aí eu tenho a coluna da Shopee. Os outros eu não liberei para você, mas daqui a pouquinho já vai estar liberado. Assista o vídeo, depois você pega com o tempo e vai olhando e comparando. Então, você vai ver alguns produtos aqui nessa planilha que estão na cor amarela e outros que estão com a cor vermelha. Eu vou começar com os da cor vermelha. Esses produtos que estão com a cor vermelha, vou marcar aqui para você. Estação de AirQuick 220, estação de solda Baco Bivolt, fonte de bancada com 4 dígitos 220, separadora Bivolt e USB Charge. Quer dizer que esses produtos têm uma tensão de trabalho definida, ou seja, você vai ter que ligar na sua rede elétrica. Fica atento a isso, se ele é 220, se ele é 110 ou se ele é Bivolt. Mesmo sendo Bivolt, muitos vêm com a chave e aí você precisa acertar 110 ou 220. Então, a segunda é sobre a tensão. E a terceira é os produtos que estão na cor amarela, você vai passar o mouse sobre ele. Eu estou aqui na Shopee, olha só. Então, quer dizer que essa ferramenta, espátula de aço dupla, está 41,90, são duas unidades. Duas unidades dela por 41,90. Então, aí, com isso, fica mais fácil você perceber essa diferençazinha. Vamos descer aqui um pouquinho para a fita dupla face aqui na Shopee. Ela está 0,5 milímetro e a referência é 0,3. Então, está fácil e mais que isso ainda. Se você, mesmo olhando a referência que eu coloquei, a anotação que eu coloquei, e você não entender, pode deixar aqui embaixo o seu comentário para mim. Falar, olha, por exemplo, você vai colocar a coluna na Amazon, eu não entendi esse produto, na Shopee, eu não entendi esse produto. Eu especifico para você. Vai ficar muito fácil você fazer a sua comparação de preço, por quê? A planilha vai estar disponível para você, o carrinho de compra vai estar disponível para você e algumas observações. E, além do mais, você ainda vai poder me perguntar e eu vou responder para você. Beleza? Mas vamos! Para o que mais interessa aqui, que eu sei que você está doido para ver, que é a questão de valores, para você decidir onde comprar ferramentas para conserto de celular. Está certo? Então, aqui na Shopee, eu começo te mostrando o total aqui de produtos. Olha só, compara para você ver em relação o valor que está na tabela, conforme o dia que você vê esse vídeo, o dia que eu fiz esse vídeo e o carrinho de compras. Essa pequena variação pode ocorrer, ou uma pequena variação pode ocorrer, mas com o frete já não tem tanta variação assim. O que importa para nós é os produtos, o frete e o valor total do frete. E, depois que você viu o preço, quero que você se atenta a uma questão muito importante sobre o peso aproximado de todos esses itens. Se você for pedir todos de uma vez, fique atento à questão do peso, que é entre 15 e 18 quilos. Essa variação ocorre conforme o produto, a ferramenta que você pega. Dá um exemplo, eu tenho uma fonte que pesa 3 quilos, 2,8 quilos praticamente, e outra que pesa 5 quilos. Então, essa variação aí é normal, está certo? E uma coisa importante que me chamou a atenção na Shopee, a Shopee separa, por exemplo, os distribuidores, os fornecedores nacionais e os fornecedores internacionais, é a questão do prazo de entrega. O prazo de entrega aproximado para você receber todos esses produtos, tá? Porque, provavelmente, eles vão sair de fornecedores diferentes, distribuidores diferentes. Então, entre 10 e 20 dias aí. Beleza pura? Olha só, e agora eu quero te mostrar na Amazon uma coisa que chamou muita atenção. E vem comigo aqui que eu vou te mostrar. Olha só, os detalhes dos produtos, eu já te expliquei, os que estão em amarelo. Você vai clicar e vai perceber, tá certo? Mas nós vamos aqui para o total dos produtos lá na Amazon. Olha só, compara aí para você ver em relação ao carrinho de compras. E o valor do frete, mais ou menos parecido com o valor que você encontrou ali na Shopee. A Amazon já deu um pequeno desconto e o valor total dos produtos com o frete. Esse foi o valor encontrado na Amazon. Prazo de entrega da Amazon ficou um pouco maior do que da Shopee. A Shopee é entre 10 e 20 dias. Aqui na Amazon você tem entre 10 e 30 dias. E uma coisa que me chamou a atenção aqui na Amazon foi justamente isso. Que você vai ter alguns distribuidores aqui nacionais e outros fora. E isso fez com que o tempo de entrega ficasse maior. Então, isso aí vai depender do tempo que você quer e precisa desses produtos. E depois você me fala aí, qual desses sites você costuma comprar? Qual você está mais acostumado a comprar? Shopee, Amazon? Qual desses é o melhor para você comprar? Mas olha só, um muito famoso que eu vou falar pra você aqui agora. Muita gente, eu vejo muito amigo técnico meu comprando. É no próximo que nós vamos falar aqui. Que é o AliExpress. Que é uma loja de ferramentas pra conceito celular também. Claro, além dessas outras que eu falei. A Amazon, perdão, o AliExpress. Vamos descer aqui um pouquinho, abaixando aqui um pouquinho. Uma coisa que eu fiquei assim espantado aqui em relação ao AliExpress. Se você pegar os produtos, dá uma olhadinha no valor dos produtos. E o frete, olha só que cacetada que é o frete. Porque esses produtos aí, com certeza todos estão vindo de fora. O frete, o valor é bem alto. Mas, se você pegar o contexto aí no AliExpress. Você vai ver que está dentro de um valor aí parecido ali com a Amazon. Mais ou menos o mesmo valor perto ali da Amazon. Acompanha comigo agora sobre um kit de ferramentas para manutenção de celular profissional no mercado livre. Aqui no mercado livre são somente dois produtos que precisaram de observação. Você pode clicar o mouse e ver. Mas vamos nessa questão do valor que deram as ferramentas para conserto celular aqui no mercado livre. Olha só. O valor total dos produtos comparado com o carrinho que eu fiz para você. Então, a planilha. O valor do frete e o valor total que vai ficar o seu pedido. Agora, olha só que bacana em relação aos outros. O mercado livre é um que teve... O menor prazo de entrega foi no mercado livre. Se você comparar ali, pega só essa linha para você ver. Mercado livre, Amazon, AliExpress e Shopee. O tempo de entrega de cada um deles. O mercado livre hoje, com certeza, tem o melhor prazo de entrega. Beleza? E quero te mostrar esse fornecedor nacional que eu coloquei aqui. Coloquei nós como distribuidor. Eu como distribuidor nacional, Cristiano, aqui. No frigir dos ovos, na soma total, o valor de produtos com o frete. Nós ficamos aí abaixo do mercado livre. E eu fiquei muito feliz com isso. Isso me deixou animar realmente que nós estamos no caminho certo de oferecer os produtos com qualidade. Mas eu quero te perguntar. E aí? Qual desses sites você costuma comprar? Shopee, Amazon, AliExpress, Mercado Livre? Ou no distribuidor nacional? Onde é que você compra? Deixa aqui embaixo o seu comentário, porque aí outras pessoas que vão ver esse vídeo vão ser ajudadas também pra já escolher o melhor local pra comprar, levando em consideração preço, entrega do produto, enfim. Uma série de fatores que vão determinar onde é o melhor lugar pra você comprar o seu produto. E agora eu me lembrei de uma coisa muito importante que eu não falei desse vídeo. Mas antes de falar isso, eu quero só confirmar com você. E aí? Não esquece de deixar o seu like. Porque o seu like me diz que eu estou no caminho certo. E esse material de apoio ajuda? Planilha, os PDFs que eu coloquei pra você, o catálogo nosso também ajuda. Então, quando você deixa o seu like, eu sei que eu estou no caminho certo. E se inscreve no canal, porque toda semana eu estou aqui produzindo conteúdo informativo pra te ajudar em alguma dúvida sobre manutenção de smartphone ou ferramentas e software de smartphone. E pra te falar, o que eu não falei é uma coisa que você deve se atentar muito. Não esquece de olhar a garantia dos produtos em cada um desses. A gente sabe que eles têm uma média de tempo que eles te dão pra você verificar se o produto está em bom estado ou não. Mas, fica atento, porque isso é extremamente importante numa tomada de decisão. Então, não deixe de levar em consideração preço, prazo e garantia. Porque com isso, você vai tomar uma decisão muito importante quando for fazer a compra das suas ferramentas de manutenção de smartphone. E por se falar nisso, existe uma ferramenta muito importante que está nessa lista aí, que é o SB Charge. Muitas pessoas me chamam perguntando assim, pra que serve o SB Charge? Eu fiz esse outro vídeo aqui, nesse vídeo eu vou te explicar pra que serve essa ferramenta e a sua utilidade. Você está comprando? Você quer saber um pouquinho mais? Tem no nosso canal aí vários vídeos que vão te ajudar. Então, pula aqui pro outro vídeo e eu te encontro lá. Então, até esse próximo vídeo e aquele abraço!